Olá galera, galera eu estou aqui no exato momento aqui em Salvador e eu estou vendo essa ave linda Oh, foi embora, não deu, ah, está ali Aí galera, a nossa ave misteriosa, então galera, essa é a nossa ave misteriosa, olha como ela é mansa Logo mais ali eu estou com o meu amigo Simba, o Simba está ali, subindo mais um pouco eu consigo identificar a nossa ave misteriosa E vou me aproximando mais um pouco para ver até onde essa ave me permite essa aproximação Diminuir aqui um pouco o zoom, aí galera, é muito legal você poder estar ao lado da natureza E ela vai entrando no mato, lógico, porque ela está se sentindo já um pouco exposta, isso é muito comum E essa ave misteriosa vai nos trazendo essa companhia maravilhosa nessa manhã linda aqui em Salvador Então galera, deixe seus comentários, porque é muito importante nós sabermos preservar a nossa fauna Porque é muito importante, olha que ave linda, 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 né galera, muito bonito É isso aí Vocês que acompanham aqui o nosso canal, por favor, que conhece essa ave Deixe aí nos seus comentários que espécie de ave é essa É uma ave muito linda Eu não sei mais ou menos que ave é, mas eu costumo ver muito ela aqui na Mata Atlântica Como nós estamos aqui em Salvador, esse tipo de ave aparece muito aqui, aqui na nossa Mata Atlântica Observem que nós estamos dentro da capital Olha que coisa linda É uma ave Bom galera, vocês que conhecem essa ave, deixe aí no comentário, porque eu fiquei bastante curioso de ver uma ave tão linda como essa aqui na nossa Mata Atlântica Ainda o resquício, melhor dizendo, o resquício de Mata Atlântica que nós temos aqui em Salvador É um parque, né, como vocês estão vendo E assim, quando nós nos deparamos com esse tipo de ave, com esse tipo de curiosidade Nós trazemos aqui para vocês aqui no canal Ainda dando continuidade aqui ao nosso vídeo Eu estou aqui vendo mais uma outra ave da qual eu acabei de fazer a filmagem Gente, então não é só uma ave, são diversas aves dessa espécie que nós conseguimos ver aqui Eu estou conseguindo escutar o cantozinho dela Eu acredito o seguinte, que essa ave, se ela está aqui no nosso ambiente É porque ela encontra ainda alguma coisa para sobreviver Isso é um indício que o nosso ambiente, ou seja, o nosso bioma Ainda consegue manter alguns animais silvestres em plena atividade Né galera, eu vou deixar aqui com vocês E posso contar com vocês aqui no comentário Que não só vai ser informativo para mim Como vai ser informativo para muitas pessoas Que conseguem visualizar os nossos vídeos aqui no canal Um forte abraço, ficam todos com Deus E vamos descobrir que ave é essa A ave misteriosa Até os próximos vídeos e até lá